Se viu a falar com o delegado, o doutor João Henrique, acerca do espancamento de ontem de duas adolescentes ali, como conhecido a casa da Sion. O delegado, o que o senhor tem a dizer acerca exatamente dessa situação de ontem? Bom dia. Então logo nós sobremos dessa informação, chegou ao nosso conhecimento esse vídeo, onde algumas mulheres espancavam, pelo menos duas outras mulheres, nós mandamos a equipe fazer dirigência no local, no intuito de identificar tanto as agressoras como as vítimas, conseguimos até o momento identificar uma das vítimas, que é a menor, que inclusive esta menor foi apreendida no dia 6 de maio aqui por esta delegacia, justamente por ameaçar seus pais com a faca. Fizemos outros levantamentos acerca da situação e a situação que foi levantada e que todos são envolvidos com crime na região, na área. E a gente acredita que serão represadas por parte dos próprios bandidos, talvez pelo ato que ela tenha feito, que não agradou aos bandidos da região, mas isso ainda está sendo levantado. São os primeiros levantamentos que indicaram essa situação, mas nós vamos levantar. A dificuldade que a gente está tendo nesse momento é que ninguém quer falar, inclusive a vítima, a família de vítima, ninguém quer falar. Então fica um pouco difícil para a polícia trabalhar se nem a vítima quer colaborar. Já deram para identificar alguma daquelas pessoas que agridem as jovens? Não, a identificação, os primeiros nomes sim já deram para identificar, agora a identificação formal, a qualificação mesmo, com o nome completo, o nome de familiares, nome de mãe, ainda não deu para fazer. Mas eu acredito que no decorrer da semana a gente já tem identificado pelo menos todas as pessoas que participaram dessa agressão. Já tem gente presa? Não, ainda não. A gente está precisando qualificar todas essas pessoas. Depois que a gente qualificar, a gente vai fazer os pedidos de prisão. Essa sessão de esplancamento contra essas duas jovens partiu por determinação de algum comando, de alguma facção criminosa que possivelmente existe aqui em Sobral, doutor Henrique? É como eu disse, estamos fazendo os levantamentos ainda para a gente precisar dessa informação, mas a gente acredita que faz parte de alguma gangue da região que determinou esse tipo de atitude. Algumas das jovens moram lá mesmo naquele território?